Oi, sou o Estevão Judá e os próximos minutos podem mudar completamente a sua vida. Você já percebeu que a nossa autoestima pode ser uma aliada, ela pode nos ajudar, mas também ela pode atrapalhar tanto nossos sonhos, nosso ano, nosso entusiasmo pela vida? Pois é, a nossa autoestima está muito relacionada quando fazemos comparações. Quando nos olhamos e nos vemos acima do peso, os nossos sonhos ficam cada vez mais distantes. Então essa é a sua grande oportunidade de você realizar o seu sonho e conquistar o corpo que você sempre quis. Ficou curioso? Então assista essa pequena apresentação e eu vou lhe informar tudo o que você precisa saber. Ao invés de eu estar aqui e falar sobre os resultados fantásticos que você deve esperar, é melhor você ouvir isso da boca das pessoas que já fizeram, que seguiram as minhas orientações e as colocaram em prática. Sou Ivanise Pontes. Meu nome é Adrailson. Meu nome é Demetrio Daniel. Meu nome é José Pontes. E falar sobre Estevão Judá é muito fácil, pois muito competente no que faz, tem amor à sua profissão e nos ensina a ter uma melhor qualidade de vida, com muita saúde, através da alimentação. Tentei diversas formas, perder peso, diminuir a minha taxa de gordura corpórea, mas não estava tendo resultados. Foi então que conheci o Estevão Judá, que tem me acompanhado. Eu tenho aprendido muito com as dicas que ele tem me passado. Está me ajudando no meu cotidiano, na minha alimentação diária. Já tive um bom resultado com tudo o que ele me passou. Eu estou muito satisfeito com esse trabalho que ele vem realizando comigo. Eu recomendo a todos vocês que tiverem interesse em perder peso. Pratico esporte desde criança e nos últimos anos venho praticando com maior intensidade. Foi onde conheci o trabalho de Estevão Judá e começamos um acompanhamento nutricional. Comecei a obter melhores resultados nas minhas competições e na minha saúde no geral. Portanto, eu recomendo o trabalho desse grande profissional, Estevão Judá. Estou aqui para falar do grande profissional que é Estevão Judá, na área de saúde. Ele é muito competente no que faz, orientador para as pessoas que querem diminuir seu peso, querem ter uma saúde adequada, uma vida longa, com saúde, com tranquilidade. Pois bem, é um profissional excelente, com muitas qualidades. Eu recomendo ele. Assista essa apresentação até o final e você também vai descobrir a verdade sobre como emagrecer corretamente, superando as dificuldades para se atingir resultados, sem que para isso você precise seguir dietas mirabolantes ou tenha que contar calorias. E mais, uma das principais causas do fracasso quando a gente está falando de emagrecimento e porque você deve evitar isso a todo custo, todo começo é trabalhoso quando não temos conhecimento necessário sobre determinado assunto. É difícil saber o que fazer e qualquer um que lhe promete resultados milagrosos, você passa a acreditar. Entretanto, não se preocupe. A partir de agora, é sua chance de declarar que isso é passado. Bom, eu sempre ouvi muita mesmice em relação a emagrecimento e todos os tipos de dietas que você imaginar. Muitos cursos e pessoas que apenas reproduziam informações limitadas e que diziam que era de determinada forma, porque sim e pronto. Bom, tudo tem um tempo certo e chegou o meu. Eu sempre fui um curioso, pesquisador e inconformado com o porquê sim de sempre. Nunca quis ser mais um. Sempre procurei encontrar respostas que ninguém achava ser possível de encontrá-las. E foi com essa motivação que eu cheguei até aqui. Concluí uma formação na área de tecnologia, mas percebi que não era minha missão de vida. E aí, finalmente chegou o momento. Eu então resolvi, de fato, seguir os meus objetivos e ser alguém que encontraria soluções para as pessoas que já estavam tão cansadas de tentarem tantas alternativas e não terem resultados no emagrecimento. Era aquele dilema. A força de vontade era grande para ajudar as pessoas, mas como colocar isso em prática? Então, depois de pensar a respeito, iniciei minha formação em nutrição. Fiz diversos cursos, participei de vários seminários e congressos, publiquei vários trabalhos acadêmicos. E cada vez mais, só ficava claro que foi para isso que eu nasci. Eu não encarava como uma forma de ajudar as pessoas a terem um número X no manequim apenas. E sim, entregar autoestima e continuar com o desejo incansável de entregar soluções e não promessas. Tomei essa decisão para a minha vida. Este é um método passo a passo, criado para homens e mulheres que, como eu e você, querem emagrecer e atingir o peso ideal. Sucesso inacreditável em se tratando de emagrecimento e da conquista do corpo que você tanto deseja. Agora imagine você conquistando e curtindo mais saúde e vitalidade a cada hora do dia, autoconfiança e ainda ver no espelho o corpo que nós sempre queríamos ter. E este é o exato mesmo método que eu irei compartilhar com você hoje, para que você finalmente possa conquistar os resultados que você quer. Eu vou compartilhar contigo todos os detalhes em um momento. Primeiro, eu preciso te contar qual é o verdadeiro problema atual que enfrentamos. Este é o vilão invisível, por trás das dificuldades em emagrecer e atingir o máximo de resultados. E ele está bloqueando o seu caminho em direção ao corpo que você procura. O verdadeiro problema é que você ouviu essa mentira demais por anos e anos. E este mito está evitando com que você atinja o corpo sonhado. Você deve ter ouvido, ou talvez até acreditado, que você precisa passar fome para conseguir um corpo saudável e mago. Entretanto, isso está longe de ser verdade. Se você é uma das milhões de pessoas que foram e são vítima dessa mentira, então você precisa decidir agora e aceitar a verdade, por quê? Se você não fizer isso, você irá continuar no mesmo caminho de frustração por não perder peso. Você vai acabar prejudicando seus objetivos? Escute, isso não é o que eu quero para você e eu sei que não é o que você deseja para si mesmo. E chega um momento que não importa o quão forte e disciplinado você seja, você simplesmente desiste. Desiste da possibilidade de emagrecer e até do seu corpo dos sonhos. E esta é a razão pela qual a sua frustração com as dificuldades em emagrecer não é culpa sua. A verdade é que você jamais deve passar fome. Sabe por quê? Porque ao fazer isso, você está perdendo massa magra, catabolizando. E mais, você estará destruindo suas expectativas. E veja, não tendo a alimentação correta e sustentável, você pode adoecer. E antes de tudo, eu preciso avisar que você deve afastar de tudo o que lhe tira do foco. Se você quiser emagrecer, isso vai surpreender você. A maioria das pessoas acredita que apenas fechar a boca é na verdade uma coisa boa. No entanto, isso não é de longe verdade. Apenas contar caloria não leva a nada. Se você não escapar dessa ilusão, toda frustração, decepção e dor de cabeça não vai ser pouco. E mais, vai perder um bom tempo em algo que vai lhe dar pouquíssimos resultados. Aqui o grande segredo. Apenas comer poções mínimas de comida na verdade é disparado a pior maneira para começar uma reeducação alimentar com o objetivo de emagrecer. Também não se preocupe, você terá tudo o que precisa saber aqui. Ao invés disso, o que você deve fazer é saber quais alimentos você deve ingerir e de qual forma. Agora escuta essa. Uma das coisas que geralmente deixa as pessoas surpresas é o fato que você pode emagrecer e ter um físico como sempre quis, de uma maneira que faça com que ela seja tão simples ao ponto de se tornar um hábito. A maioria das pessoas acredita que para conseguir emagrecer, você tem que sofrer e se sacrificar um monte. Mas sabe de uma coisa? Isso é pura besteira. E agora eu vou mostrar para você como você pode emagrecer da forma correta, tendo a plena consciência de como se chega aos resultados. O que você tem que fazer para garantir seu emagrecimento e obter resultados expressivos é focar no que te irei apresentar. É uma maneira radicalmente simples e eficiente para garantir o seu sucesso no emagrecimento. Primeiro, reprogramar a sua mente. A nossa mente pode ser uma grande inimiga ou uma grande aliada. Nós é que decidimos. Segundo, quebrar mitos e simplificar a solução, tornando ela possível. Terceiro, ter conhecimento de qual a causa do seu ganho de peso. Quarto, aprender estratégias para mandar a gordura para longe. E quinto, e sabendo de tudo isso, podemos dar adeus a ela, a gordura. É isso, e não deixe a aparência simples enganar você. Se as pessoas seguissem essa dica, eu garanto que nós veríamos muito mais resultados e pessoas realmente satisfeitas por finalmente conseguir construir o corpo sonhado. Só de decidir colocar esses itens básicos em prática, na hora de se preparar para emagrecer, você já aumenta drasticamente as suas chances de sucesso. E combinando isso com os métodos certos, aqueles que absolutamente proporcionam resultados expressivos, mesmo então aí é difícil você não conseguir o sucesso. Sem falar que você também vai conseguir mais disposição e energia nos seus dias, autoestima elevadíssima, saúde equilibrada em todos os aspectos, e esse é um dos segredos pequenos e poucos conhecidos segredos de emagrecer de forma contínua. Curtir a jornada é a chave para realmente conseguir o corpo que você sempre quis. E essa simples estratégia vai ajudar você a chegar lá ainda mais rápido. Isso fica ainda melhor. Agora sim vem a que é disparada a melhor dica, e eu posso passar para você ter o maior impacto da sua vida. Aviso, as outras dicas já ajudam, mas sem essa pode esquecer tudo. Sem ela você não tem absolutamente chance nenhuma de emagrecer, da melhor e mais rápida maneira possível. Essa é a carta na manga, mais importante do que água no deserto. Aquela que vai finalmente possibilitar você sentir e curtir todos os benefícios que o emagrecimento pode proporcionar. Com isso, você vai se colocar no caminho certo e garantir o emagrecimento permanente. Vai ser impossível evitar que o emagrecimento chegue até você seguindo essas dicas. Essa é a minha estratégia que eu chamo de emagreça corretamente, que é basicamente a resolução dos seus problemas. Aqui como isso funciona. A ideia do método emagreça corretamente se baseia em uma opção de se manter sempre no peso ideal, e não apenas por um curto período de tempo. Observe bem. Você precisa estar com um balanço nutricional e calórico positivo, ingerindo alimentos adequados para uma boa nutrição. Desta forma, mantendo não apenas o peso adequado, mas também deixando sua saúde tão bem como jamais esteve. O método que você vai ter acesso logo logo vai expandir em cima dessa dica, e com isso permitir que você emagreça, aumentar sua saúde, disposição, força e qualidade de vida. Meu nome é Estevam Judá, sou nutricionista e pesquisador, possuo mais de 6 anos de experiência na área. Sou responsável por auxiliar no emagrecimento de várias pessoas, onde algumas saíram do absoluto zero e conquistaram resultados expressivos. Ajuda os meus pacientes a passarem para a próxima fase dessa conquista. Possuo várias palestras, como princípios de uma alimentação saudável, como reprogramar a mente para o emagrecimento, restaurando o seu paladar, e tenho vários cursos na área de nutrição, e passei boa parte estudando o refleto pleiotrópico da corpumina e sua interação na fisiologia humana. Finalmente, sou o criador do Emagreça Corretamente, um método passo a passo, comprovado cientificamente, que te permite conquistar o tão sonhado corpo, ter saúde e disposição invejável, e ainda construir um físico esbelto, atingir resultados contínuos e nunca mais se preocupar com a balança. Este método, surpreendentemente simples, irá funcionar em você, mesmo que você tenha dificuldade para emagrecer, um metabolismo lento, a genética que dificulta e alguma dificuldade na alimentação. Agora, deixe-me te dizer o que o método Emagreça Corretamente não é, para que você saiba exatamente a que você estará tendo acesso. Este não é mais um método da moda ou um plano mágico para emagrecer de revistas. Esta não é uma pílula mágica que você engole e que te promete resultados milagrosos. Você sabe, do tipo, perca 30 quilos em uma semana, ou algo ridículo assim. Você já ouviu mentiras demais. É a hora de uma solução que funcione sem artimanhas. Vamos dar uma olhada no que você terá acesso dentro do método Emagreça Corretamente. Este é um método completo e te dará passo a passo para emagrecer corretamente e com saúde. Afinal, esta é uma solução permanente para você nunca mais se preocupar com ganho de gordura. Você terá um emagrecimento contínuo, eficiente e totalmente saudável. Ele irá te permitir estar um passo a frente da maioria das pessoas que buscam emagrecer, para que assim você atinja resultados realmente satisfatórios. Como você provavelmente já notou até agora, o método Emagreça Corretamente é de longe a forma mais fácil de ser seguida. Já que ela permite você ter o menor caminho possível para atingir o seu peso ideal. E ainda, os resultados aparecem rápido. É incrível, considerando que você use as técnicas do método Emagreça Corretamente, assim que você verá coisas como Agora, você pode acreditar que um método completo e definitivo como este irá custar uma verdadeira fortuna. E quer saber? Honestamente, eu acho que deveria custar mesmo. Afinal, é um método testado e comprovado, que já ajudou várias pessoas a emagrecerem de forma eficiente. Eu vou falar do preço em um momento. Primeiro, eu quero compartilhar contigo alguns outros benefícios únicos, que este método inigualável irá entregar para você. Você vai descobrir o que você absolutamente precisa evitar, para ver os resultados que você deseja. Você também vai ficar sabendo de uma forma realmente inteligente de se preparar e curtir cada etapa do emagrecimento. E ainda, eu vou revelar para você uma estratégia específica de como você também pode encontrar a quantidade de nutrientes que o seu corpo precisa para estar saudável, e ainda saber como fazer qualquer ajustes para permanecer com o corpo dos sonhos. O valor do método Emagreça Corretamente, vendido separadamente, é de R$ 499. Porém, você não estará recebendo somente o método Emagreça Corretamente hoje. Simplesmente por você ter assistido a esta apresentação, eu quero te dar de presente estes bônus, para ajudar você a emagrecer ainda mais rapidamente. Vou incluir o meu super bônus, único e especial, valendo mais de R$ 290, um acompanhamento exclusivo por WhatsApp, com um especialista na área, onde você poderá tirar dúvidas durante o processo. E no valor de R$ 200, um módulo bônus, com aulas exclusivas para potencializar ainda mais o seu processo de emagrecimento. No valor de R$ 197, uma tabela de cálculos de nutrientes e gastos calóricos, que irá te possibilitar encontrar o valor de nutrientes de acordo com a sua constituição corporal. No valor de R$ 55, uma tabela de alimentos, um guia com alimentos mais adequados para serem utilizados na sua alimentação. No valor de R$ 87,50, o e-book Emagreça Sem Esforço, um guia para que você possa entender o emagrecimento de forma definitiva e, claro, possa emagrecer sem dificuldades. No valor de R$ 76, um e-book de receitas saudáveis, com mais de 100 receitas incríveis, para auxiliar a sua jornada no emagrecimento. No valor de R$ 59,90, um acesso ao grupo VIP no Facebook, local onde você poderá interagir com outros alunos do método, tirar dúvidas e compartilhar suas experiências. No valor de R$ 97, um e-book Como Ganhar Massa Muscular, bônus voltado após o termo do processo de emagrecimento, para que você possa aprender a ganhar massa muscular e esculpir o seu físico. No valor de R$ 89,00, o e-book Sono Anabólico. Juntamente com o e-book Como Ganhar Massa Muscular, este guia é voltado após o termo do processo de emagrecimento, para que você possa transformar sua qualidade do sono para ganhar massa muscular. Isso significa que hoje você não irá pagar todo o valor normal do método Emagreça Corretamente e de todos os bônus, nem perto disso. Então seu investimento hoje não vai ser de R$ 1.650,40, nem mesmo a metade disso, nem mesmo R$ 200. Seu investimento total hoje, o qual inclui o método Emagreça Corretamente completo, incluindo todos os bônus acima citados, é agora apenas um pagamento de R$ 197,00 ou em até 12 vezes no cartão. E ainda, eu confio tanto no método que te digo, não decida agora, tire vantagem da minha garantia, risco, zero. Simples, use e aplique o método Emagreça Corretamente por até 30 dias. Se você não notar grande melhora na forma física e qualidade de vida, ou não notar mudanças expressivas no seu corpo, peso e disposição, eu irei te devolver cada centavo pago, reembolso de 100%, sem complicações e sem perguntas. Aqueles que agirem hoje vão garantir esse desconto e esses bônus especiais temporários. Outros não terão tanta sorte. E saiba disso, se você não fizer algo a respeito hoje, você corre o risco de viver em permanente frustração e decepção por nunca ter conseguido, finalmente, ter o corpo que você sempre quis. Talvez até você faça como os outros já fizeram. Deixe passar, sabe? Só por alguns dias, que acabam virando semanas, depois meses, depois anos, e aí sabe qual é o pior? O pior é que depois de um tempo, a ideia de perder o peso reaparece. E aí começa tudo de novo, e de novo. E aí vai lá você novamente em busca da solução mágica, que vai mostrar pra você como emagrecer. Quando você poderia ter resolvido isso hoje? Neste exato momento. Então vamos garantir com 100% de certeza que você vai receber o que você realmente quer. E que você faça a única coisa inteligente que você pode fazer agora. Aproveite essa minha oferta temporária, com seu desconto de R$ 1.453,40, mais todos os bônus, mais o super bônus especial. E escolha o inteligente, certo e claro caminho para o seu sucesso na perda de peso. Começando agora. Clique no botão abaixo e entre no caminho correto do emagrecimento hoje mesmo. Clique no botão abaixo e entre no caminho correto do emagrecimento hoje mesmo.